Música Como é que faz pra apresentar um programa do lado desse homem aqui? Você vai arrebentar... Tô pensando na mesma coisa Como é que faz? Tô pensando na mesma coisa Como é que faz? O nome desse homem aqui? Não tem nada disso, tô aqui pra dar uma melhor boa energia que você vai arrasar Eu vim gravar esse vídeo pra dizer isso A gente conversou antes com o Camarim Esse cara me deu uma tranquilidade Pouca gente faz o que esse cara fez por mim hoje Então tô gravando esse vídeo pra agradecer É sério, é sério Hoje em dia é tão raro ter pessoas que querem o bem E esse cara quer muito bem, então muito obrigado Tamo junto Música 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 Já cheguei aqui na Record Que hoje tem um especial Família Record Ter um amigo secreto Começar a escrever aqui a minha cartinha pra pessoa que eu tirei Olha, confesso que não foi um presente fácil Mas... Bom dia Cala, eu ia mostrar pra vocês um segundo story Mas já que você... Bom dia Pera aí Música E aí? Bom Nosso apresentador Bom Nosso ator Tá com um contrato bem aqui na casa, né? Apresentador Que isso, nada Ator Nada De milhões, né? Olha quem fala Olha quem fala Não, você é um homem de milhões Você é um homem de milhões Tamo junto Tamo de brigado aí todo mundo que tá ajudando aqui Os atores, os apresentadores Muito bacana Obrigado Beijo Já estamos aqui Pra dar um começo a gravação Como é que é a foto? A foto é beleza A foto é só no meu carão Maravilhosa Tá linda demais Você também é a pior Pra aproveitar já que é assim hoje Oi minha flor Tudo bem, querida Oi, oi, oi Ai, tô ansiosa, gente Tô ansiosa Eu tô nervosa Muito, muito, muito Mas é a foto oficial Gente, cabelo de vocês É, tá mais uma coisa É, a gente pega a foto É, a gente pega a foto É, a gente pega a foto É, a gente pega É Eu estou aqui com o meu, Davi Olha só Só assim Só meu Só dela Viu as outras coisas Só meu, vocês outros aí Entendeu? Engano Porque eu tô chegando, entendeu? Eu ia já pegar fogo junto Porque eu fico ruiva quando eu fico lá do que ele Isso já tá comprovado Pega fogo mesmo Aguarde Aguarde Olha só Plateia Aqui, ó Ai, ai, ai Não vai fazer merda essa hora do jogo Levei um tombo aqui, gente Levei um tombo maravilhoso Olha só Essa é a plateia da Família Record A gente vai começar a gravação aqui agora Acabei de cair, enfim Falha nossa Mas vai começar agora a gravação Família Record Beijo Deu um intervalo aqui na nossa gravação Fiquem ligados Porque no dia 20 e 21 de dezembro Vai ser a exibição da nossa Família Record Amigo secreto Brincadeira Atração musical E muita alegria Muito amor Muita paz Pra o ano que está por vir E pra todos nós Pra vocês que estão em casa Então vocês não podem perder Olha só Aqui, ó Os bastidores Estamos aqui sentindo Querido Jaque Jaque querida Cadê a Quirê? Esse é meu time, tá? Já estou falando que esse é meu time Está ali na Ricma Muito concentrada Aqui Maravilhoso Vou dizer que Fechamos Fechamos com chave de ouro Eu acho que nós somos Me campeões Lindona Cateli Tá concentrada Vai, te dá um oi aqui pra falar E aí, pessoa Aqui, lindos Beijo, beijo, beijo Pronto Dia 21 20 e 21 de dezembro Tivemos uma pausa nas gravações Já revelei em quem eu tirei Que se desconfiam Desconfiar Também já recebi meu presente Gostei muito Vai sair o áudio que eu tenho que parar E nós estamos Com o mundo na animação total Agora estou mandando tchau, 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 tchau Muitos presentes E é isso Já vocês vão poder acompanhar tudo Muitos presentes 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 Obrigado.